Olá, vamos falar um pouquinho sobre desenho hoje. Acho que depois de tanto tempo exercitando o aquecimento é hora da gente começar a rabiscar alguma coisa. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o manuseio do papel. Procure evitar ao máximo manusear demais a folha, porque a ponta dos dedos acaba soltando um pouco de gordura sobre a folha e isso na hora de você fazer um sombreado, por exemplo, vai acabar aparecendo aquele monte de digitais, enfim, o desenho vai ficar com um aspecto meio esquisito. Então um dos primeiros cuidados ao manusear a folha é procurar evitar de ter esse contato. Se for pegar, pegue pelas beiradinhas que normalmente é a área onde a gente acaba filetando depois com estilete. Ou então, se você não for filetar, um pedacinho de papel toalha é o suficiente para que você possa, de repente, transportar a folha de um lugar para o outro. Tem gente que tem um problema de suar demais a mão, então fica como dica o seguinte, em intervalos regulares procurar lavar suas mãos, lavar e secar bem. Se for o caso, de repente até aplicar um pouco de talco nas palmas das mãos, ou se for um suor excessivo, eu lembro de ter visitado um estúdio uma vez e vi uma coisa bem bacana que o pessoal que trabalhava com arte final costumava a usar, que é uma luva comum, uma dessas luvas de frio, com a ponta dos dedos cortadas, só para você ter um pouco mais de firmeza na hora de empunhar o material. mas a luva acabava protegendo a mão toda e aí ao contato da mão com o papel, você acabava não suando. Uma outra dica é, durante o desenho, você colocar uma folha de papel toalha por baixo das suas mãos, na hora de você fazer o rabisco, para que tenha uma proteção maior. Se for até o caso, de repente uma outra folha para dar o apoio e assim você evita de encher de digitais o seu desenho. Bom, existem algumas coisas que atrapalham a gente na hora de fazer o traçado, na hora de desenhar qualquer coisa. O primeiro delas é a maneira como a gente traça. A regra geral é a seguinte, leveza, está enxergando o traço? Só quando a gente aproxima, né? Porque se você riscar mais forte, você vai ter que empregar mais força, a sua mão vai acabar tremendo, te atrapalha um pouco no controle do traçado. Então sempre traçar de leve. Uma outra coisa que você vai perceber, é que eu estou segurando o lápis um pouco acima, né? Eu não estou enforcando a ponta, né? Isso me permite que eu consiga enxergar melhor o desenho. Outra coisa, além da leveza, é o controle da velocidade. Se você riscar lento demais, a probabilidade da sua linha sair tremida é muito grande. Se você riscar rápido demais, também você não tem controle. Além de, muitas vezes com a velocidade, a gente acabar forçando o lápis. Então o segredo é leveza e controlar a velocidade, né? Você ter um controle do seu próprio traçado. Uma outra coisa que também ajuda a gente a desenvolver melhor o traçado, é evitar usar a borracha. Usar a borracha o mínimo possível. Ao invés de sair esfregando, né? De tal maneira que vai acabar agredindo a sua folha. Pelo fato de você conseguir traçar de leve, muitas vezes, só esfregar a borracha num sentido único, apenas para suavizar o desenho, é mais do que suficiente. Porque se por acaso esse ato desfregar num sentido só, marcar a folha, na hora de aplicar um sombreado, não vai fazer, assim, grande diferença nessa área que a borracha acabou gastando. E a melhor maneira, então, de conseguir corrigir esse tipo de coisa, é através do aquecimento. No blog existem vários deles. É só você procurar nas aulas anteriores, que você vai encontrar algumas opções aí, mais interessantes para você trabalhar o seu traçado. Vou mostrar uma delas, né? Então, você pega a sua folha, divide a olho na metade, nos dois sentidos, né? E aí puxa o traço dividindo a folha, sem se preocupar se o traço ficou reto ou não. A mesma coisa aqui na horizontal, né? E aí puxa essa linha. Nesse lado aqui de cima, procura segurar o lápis como se fosse um martelo, né? Como se a gente fosse usar para dar algumas batidinhas. Ou você risca dessa maneira, ou você apoia um dedo sobre o lápis para poder ter um pouco mais de firmeza. Vamos começar trabalhando em linha reta. Então, você começa fazendo assim, num sentido só. Apoia o lápis aqui e o seu olho vai estar fixo na outra ponta, que vai te ajudar a trabalhar a linha reta, né? Então, olha para lá e puxa o traço. Olha para baixo e puxa o traço de novo. Assim, ininterruptamente, né? Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, sem desencostar o lápis do papel. Numa sequência aí grande, vai trabalhando, parou. No outro sentido, olha o começo, olha o fim, né? Aquela coisa toda. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Procurando fazer o exercício de repetição. No sentido em pé, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Percebe que os primeiros traços sempre ficam meio tortos, né? E aí, para finalizar, um único traço num sentido só. Vai. Você vai perceber que esse último traço sempre fica mais reto que os outros. Para círculos, ensaia o movimento no ar, né? E aí, tenta de uma vez só fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Vários deles, de vários tamanhos. Vá preenchendo a folha. Eu coloquei como dica, de repente, você pegar uma moeda ou um compasso e fazer um círculo perfeito. E aí, treinar em cima do círculo perfeito e depois repetir o movimento aqui do lado. Depois que você conseguir um certo grau de firmeza aí no seu traçado, você vá repetindo da maneira como eu coloquei aqui. Percebe que, às vezes, no começo sai meio torto e aí, ao longo do traçado, a gente acaba corrigindo, né? Um outro exercício legal para círculos é partir de um centro, você vai fazendo um emaranhado de linhas como se fosse um furacão, né? Então, parte do círculo, você vai rabiscando e procurando que esse rabisco fique sempre o mais redondinho possível, né? Ou menos oval. Saiu torto, você continua corrigindo, né? Continua corrigindo o traçado. E vai aumentando aos pouquinhos, procurando deixar sempre o mais redondinho possível, né? O mais redondinho possível. Percebe como é um exercício para domínio do círculo, né? Uma outra maneira é encaixar o círculo dentro do quadrado. Então, você vai lá, faz com linhas retas, um, dois, três, quatro, cinco. 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 É um quadrado, não é um retângulo, não é nenhum outro formato, é um quadrado. E nesse quadrado, dentro, ó, dá uma ensaiadinha no ar e faz um, dois, três, quatro, cinco voltas. De vários tamanhos, tá? Preenchendo aí essa folha toda. Então, esse é um exercício básico para você fazer diariamente. Um dos muitos que eu indiquei para vocês no blog. Sempre que for começar a desenhar, começa por uma sessão de aquecimento. Outra dificuldade básica, além do traçado, é que os objetos que a gente quer desenhar, como, por exemplo, essa estátua aqui de gesso, né? São tridimensionais, tem volumes, né? Você observar essa estátua de frente é uma realidade. Você observar essa estátua de lado é outra realidade, né? Então são, dependendo da posição onde você está olhando, você vai enxergar a coisa de uma maneira diferente. Olhando de cima, olhando de baixo, né? E a dificuldade maior é justamente essa. Na realidade, as coisas são tridimensionais. Mas o nosso papel, ele só tem altura e largura. Ele é bidimensional. De que maneira que a gente pode resolver esse tipo de situação? Antes da gente se preocupar em resolver problemas de desenho de observação, olhar uma coisa e tentar copiar, a gente precisa primeiro planejar de que maneira que a gente vai desenhar essa coisa, né? E existem basicamente três modalidades diferentes de desenho. Não sei se você já ouviu falar delas. É o que eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, então, as três modalidades básicas de desenho são as seguintes. A primeira delas, a gente chama de meros contornos. É a maneira como a gente aprendeu a desenhar, né? Tudo que a gente vai desenhar, a gente desenha a partir de contornos simples. Vai fazer uma casinha, por exemplo, né? Então, telhadinho, né? Aquele desenho que ninguém nunca fez na vida, né? O telhadinho, as paredes... Você define a coisa toda pelo seu contorno. Pra coisa simples assim, até que é fácil, mas de repente você querer desenhar um rosto com todos os seus detalhes, né? Talvez não seja uma tarefa lá muito simples de ser realizada, né? Você precisa conhecer proporções, você precisa conhecer estruturas de anatomia, por exemplo, se for um rosto, né? E nem sempre o resultado final fica do agrado da gente, né? Enfim, às vezes acaba até ficando com uma aparência meio, digamos assim, falsa, né? Não lá muito real. Mas enfim, é o modo como a gente aprende a desenhar. A primeira maneira que se aprende a desenhar é justamente pelo contorno. Pra algumas coisas mais fácil, pra outras um pouco mais difícil. O segundo modo de se desenhar é o chamado modo caligráfico. Ele vem de caligrafia mesmo. A maneira como a gente escreve segurando o lápis e fazendo a linha colada, né? Sem desencostar o lápis do início ao fim. Às vezes você dá uma pequena pausa pra executar um corte numa letra ou colocar um ponto. Mas, no geral, o desenho é todo feito de uma vez só. Como é que seria, por exemplo, um rosto feito no estilo caligráfico? Então, vamos lá. É algo mais ou menos assim. Você vai rabiscando. Sem desencostar o lápis do papel. É um modo de desenho bastante usado pra estudos de anatomia. Geralmente ele é feito de uma maneira rápida. E você pode corrigir um defeito ou outro, uma falha ou outra do seu traçado durante o próprio traçado, né? Enfim. Não fica um resultado bonito, mas fica um resultado muito natural, né? Enfim. Algo mais ou menos por aí, né? A gente utiliza isso muito pra estudos ao vivo. É relativamente simples, mas não é tão fácil assim pra quem tá começando a desenhar, né? É um dos modos, assim, mais complicados pra quem ainda não tem domínio de proporções, de traçado, etc. Mas vale pra estudo. Mais pra frente a gente vai até falar, quando estiver trabalhando na anatomia, por exemplo, um pouco mais sobre esse tipo de estudo, que é ideal pra você fazer trabalhos com modelo vivo, por exemplo. Não dá um resultado limpo, mas te ajuda a captar um momento, né? Seria, vamos dizer assim, a máquina fotográfica do desenhista. Né? Não é fácil. Esse aqui é um pouco mais simples, mas pra algumas coisas a gente tem muito trabalho pra resolver alguns probleminhas, né? Esse aqui é um pouco mais complicado, a gente resolve alguns problemas de uma maneira um pouco mais simples, mas não é tão simples pra quem tá começando a desenhar. O modo mais simples pra se aprender a desenhar é justamente o de construção. Você partir de formas geométricas, você partir de linhas simples, né? Você tem como base o círculo, você tem como base o triângulo, você tem como base os quadriláteros em geral, as linhas, né? A gente parte dessas formas pra construir qualquer outra coisa, né? Um rosto no modo de construção, a gente começa partindo de um esquema com divisões próprias. Não interessa assim muito essas proporções agora, porque isso a gente ainda vai falar um pouco mais pra frente. Mas percebe que partindo de linhas retas, de linhas curvas, a gente vai começando a definir melhor o espaço onde colocar cada uma das coisas. Uma vez que você aprenda um método mais simples de rabiscar, pra se obter essas proporções, fica muito mais fácil depois pra se desenhar um rosto. Então, você chegando a esse nível de detalhamento aqui no esquema, pra quem já conhece um pouco mais as formas, depois fica um pouco mais simples pra se trabalhar os elementos todos, né? Vou ver aqui os elementos do rosto do jeito que eu tô colocando, percebe que fica um pouco mais fácil, né? Porque você já tem as proporções todas mais ou menos detalhadas aí, né? Não tá terminado, foi feito de uma maneira mais rápida, mas eu acredito que o desenho de construção seja o modo mais simples pra quem tá querendo começar a desenhar. Não exatamente esse modelo de rosto, mas procura pegar a ideia geral, que a partir dessas formazinhas simples e dessas linhas, a gente pode desenhar qualquer outra coisa. É só observar um objeto e tentar descobrir qual é a forma geral desse objeto, né? O que parece uma garrafa? Uma garrafa parece um cilindro. O que parece um pneu do carro? Parece um cilindro um pouco mais estreito, né? O que parece uma casa? Uma casa é basicamente um caixote e assim por diante, né? Você procurar, nas formas simples, tentar descobrir o que é básico pra se começar a desenhar. Eu vou propor duas atividadesinhas e você vai ver como é assim. Então, a primeira das atividades, a gente vai começando a fazer um traçado assim, né? Como é que eu fiz esse traçado? Linha reta, linha reta, linha inclinada, linha inclinada. Pra gente conseguir fazer... Percebe que eu não terminei exatamente na ponta. O que me interessa é o formato geral que a coisa teve aqui no meio, né? O que tá sobrando depois eu posso apagar, né? Ou, se eu tracei de leve, eu não preciso nem apagar, posso até deixar pronto. Então, a ideia é você fazer várias dessas formas ao longo da sua folha pra começar a desenhar. O que que dá pra fazer com isso? A ideia é a seguinte, eu vou ter que começar a colocar novas linhas aqui, né? Então, à medida que eu vou colocando novas linhas, o desenho vai surgindo. Por exemplo, aqui, se eu descer algumas linhas retas, eu já consigo ter uma noção de espaço aqui, né? Então, eu posso entrar com outras linhas. E, de repente, eu tenho aqui desenhada uma mesinha, né? Uma mesinha. Eu posso vir com esse mesmo formato. E, partindo do caixote, desenhar qualquer outra coisa. Esse caixote aqui, por exemplo, pode ser... Um livro deitado, né? Enfim, tá ali um livro, né? Se eu partir por uma forma em pé, eu posso ter o mesmo livro... aberto. Percebe que eu não estou me preocupando muito com a exatidão das linhas, né? Uma pela pressa, né? Pelo fato de eu ter que fazer uma instrução mais simples pra você. Mas é importante que você pegue a ideia geral e consiga transformar esses objetos, ou essas formas, em objetos que você conheça, né? Então, esse é o primeiro exercício. Partindo de uma forma básica, às vezes, com duas linhas eu defino um objeto, né? Com duas linhas eu fechei como se fosse um envelope em cima de uma mesa. Ou, às vezes, eu sou obrigado a colocar mais formas pra conseguir o resultado que me interessa. Bom, e o segundo exercício, ele é bem parecido com o primeiro, né? A gente, então, partiu de uma forma única pra criar uma série de coisas diferentes. Eu sugiro que você faça pelo menos uns 10 objetos diferentes desses, né? A cada exercício que você venha a fazer. E o segundo exercício, a gente também parte de forma simples pra construir algumas coisas, né? De repente, você pode começar com um quadrado ou uma forma qualquer pra desenhar uma figura que seja plana, né? Que, de repente, não tenha volume, né? Então, aqui no meio, fazer uma linha reta, aqui uma linha curva, né? E aqui, do outro lado, a gente faz uma rabiola, pronto. Desenhamos um pipa, né? Ou um quadrado. Dependendo da região onde você mora, tem um nome diferente, né? Pode ser um objeto bidimensional ou, de repente, a gente pode usar um esquema desse pra construir um objeto tridimensional, né? De divisões internas, enfim. Começa a acrescentar outras formas. E vai trabalhando a figura de tal maneira que ela comece a demonstrar um certo volume, ó. Aqui, eu acabei de fazer uma garrafinha, né? Uma garrafinha que pode ser um vidro de perfume, pode ser uma garrafinha de veneno, sei lá, ou seja lá o que for. Nesse momento, não se preocupe em copiar objetos da realidade, né? Mas vá tentando descobrir, dentro das formas, o que das coisas que estão à sua volta, pode ser representado por esse esqueminha. Aquele círculo ali em cima, por exemplo, se eu dividi-lo aqui com uma elipse, marcando a sua metade, né? Pra um melhor, uma melhor centralização. De repente, eu posso construir, partindo desse círculo, uma xícara, por que não, né? Aqui embaixo, de repente, eu posso até viajar, não me preocupando em ser realista, né? E construindo outras figuras, tipo um tubarãozinho aqui, né? Objetos mais reais, objetos mais caricatos, enfim. De repente, eu posso partir dessas formas, ao invés de fazer um objeto mais real, eu começar a trabalhar, de repente, sei lá, letras, né? Ó, partindo desse triângulo, eu tenho a construção pra fazer uma letra A, né? E aí, ao invés de simplesmente escrever essa letra, eu estou desenhando essa letra, né? Eu estou transformando o que seria escrita em desenho, né? Eu vou colocar uma profundidadezinha aqui. E aí, ó, percebe que dá pra fazer algumas brincadeiras interessantes. De repente, você usa essas formas geométricas pra construir o seu próprio nome. Enfim, né? Podem ser objetos mais simples, podem ser objetos um pouco mais complexos. Enfim, vá acrescentando outras formas e aí você vai criando novos objetos aqui. De repente, um vaso aqui, né? Experimenta colocar um pouquinho de sombra. Enfim, vá brincando com esses desenhos. Bom, em linhas gerais, seria isso que eu teria pra mostrar pra vocês hoje. Numa outra oportunidade, a gente se concentra mais no desenho propriamente dito de observação. A gente vai olhando o objeto, tentando construir esse objeto a partir da observação. Por enquanto, é só uma brincadeira. Com as formas, eu acredito que seja o básico, assim, o mínimo desejável pra que a gente consiga ter o primeiro contato com o desenho. A proposta desse curso é começar a partir da base. A gente trabalhou bastante traçado, eu dei algumas dicas aí sobre o uso do lápis, sobre os cuidados básicos com o papel pra fazer um trabalho um pouco mais limpo. E, partindo dessas formas mais simples, a gente começar a perceber que a gente sabe desenhar alguma coisa. Que a gente é capaz de desenhar alguma coisa. Aconselho que você vá alternando entre uma atividade e outra ao longo dos dias, pelo menos mais umas duas ou três semanas aí, antes da gente se propor a trabalhar a observação propriamente dita. Em linhas gerais, eu acho que é isso. Espero que você tenha gostado. E a gente fica aí no aguardo de mais uma oportunidade de apresentar mais uma videoaula aí pra vocês. Até mais! Tchau!